Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos discutir sobre aquela sensação terrível que pode estar lhe acometendo aí, que é quando a gente se sente refém do próprio estilo de desenho. Como é que é isso? Você tenta fazer algo diferente, com uma estética mais assim ou mais assado e você repara que não deu certo, não ficou bom e você dá um passo atrás. É melhor ficar aqui nessa zona de conforto mesmo, porque aqui pelo menos eu consigo finalizar as minhas imagens e chega em algo que eu acho que tá bom, né? O problema acontece que ao tentar fazer diferente, você acha que o resultado fica inferior àquele que você já tá mais treinado. E é lógico que isso vai acontecer, especialmente no início, quando você tá aprendendo a fazer alguma coisa diferente, né? Então é importante a gente dar uma desmistificada sobre esse assunto. Tem algumas coisas aí pra gente comentar, porque a arte de hoje que vocês vão acompanhar aqui também, o processo de ilustração, foi algo que eu tentei sair do meu estilo de conforto, que é algo mais renderizado, mais solto, né? E fazer algo com uma line art mais precisa, mais bem definida e uma pintura com tons mais chapadinhos, né? Umas cores ali mais sólidas. E isso me deu alguns desafios ali e a oportunidade de pensar em algumas coisas novas que eu quero compartilhar com vocês. Porém, gente, esse desenho aí não foi feito à toa, ele tem um propósito muito especial. Ele foi feito num formato específico pra ser impresso e autografado por mim mesmo, certo? E ele será disponibilizado gratuitamente pra quem comparecer no stand da Editora Kras lá na Comic Con, na CCXP. Domingo dia 4, por volta do meio-dia, eu estarei por lá no stand da Kras pra disponibilizar aí esses prints autografados desse postcardzinho com essa ilustração que vocês verão aqui hoje. Você vai ter oportunidade muito rara de tirar uma foto minha e do Thiago no mesmo lugar, certo? Que é um negócio que acontece com não tanta frequência. Então vai ser muito maneiro. Eu estarei lá no domingo. Lá na Comic Con, se você estiver por lá, aparece no stand da Kras pra pegar esse printzinho aí que vai estar uma belezura, certo? Então vamos lá pro vídeo pra acompanhar e discutir sobre essas ideias porque a gente não merece, ninguém merece ser refém do seu próprio estilo de desenho, gente. Não merece. Galera, então aqui agora você vai acompanhar desse lado o processo de desenho de quem? Ah, é aquele dragão laranja que eu gosto tanto. E ele vai estar comendo aí um alimento tipicamente brasileiro. Vocês vão ver que o alimento muda no meio do caminho porque eu tava tendo dificuldade pra desenhar ele nesse ângulo, né? Outra coisa que me ajudou pra caramba aí, que você já viu, é esse modelo 3D da cabeça desse dragão que eu fiz aí um trempa atrás. E, gente, me ajudou demais aí a resolver esse ângulo que é um ângulo bem difícil mesmo, especialmente com bichos que têm narizes e focinhos, né? Galera, falando sobre esse assunto, então, de trocar de estilo, de tentar fazer algo numa pegada diferente e sentir que não deu certo, né? A primeira experiência que eu tive com isso foi quando eu fazia trabalhos com linhas, que nem esse que a gente vai ver aqui agora, porém, o que que acontecia? Quando eu tentava fazer algo com a pintura mais renderizada, mais solta, né? Não dava certo, porque eu não entendia muito bem os fundamentos de luz e sombra, de pintura, dessas coisas, né? O que acontece, na verdade, é que as linhas são excelentes. As linhas funcionam muito bem, gente. Elas criam relações de contraste, elas separam objetos, elas fazem rugas em roupas, né? Todas as coisas legais que você quiser fazer num desenho com linha, a linha resolve, né? A linha dá a oportunidade de você significar aquilo. Na pintura mais volumétrica, mais renderizada, não é dessa mesma forma, né? São várias ferramentas de iluminação pra resolver. As sombras de oclusão, os brilhos especulares, as luzes de rebatimento, as sombras projetadas, né? Você vai ter que trabalhar com várias ferramentas diferentes pra chegar na mesma ilusão, vamos dizer assim, de significado que as linhas conseguem fazer com mais imediatidez, assim, com mais o quê? De forma mais imediata, né? As linhas resolvem numa porrada só. Então, o que que acontece? Acontece que faz sentido, então, que nesse momento de transição, de aprendizado dessas novas coisas, que seja difícil fazer esse passo, né? Você vai ter que superar esse momento de desconforto enquanto você estuda esses fundamentos pra ter essa mesma fluidez e conseguir chegar em resultados bonitos, legais e interessantes que você já tem com as linhas, né? Isso daqui é algo natural. Porém, eu fiquei surpreso, gente, com uma coisa muito interessante. Eu perguntei lá no meu Twitter se o povo gostava de fazer trabalhos com lineart, se achava difícil, se achava fácil, qual que é a relação das pessoas. E eu descobri que tem grupos muito distintos, né? Tem as pessoas que amam fazer coisas com lineart e as que odeiam. Dessas pessoas que odeiam, muitas fazem um trabalho com mais renderização, com mais luz e sombra, com a pintura mais volumétrica. Porque quando ela faz com linha, acha que fica pior. E eu achei isso muito surpreendente na minha cabeça, sabe? Eu achei isso muito curioso. Que tem gente que é refém do estilo, independente de qual ele seja, sabe? E se sente refém de fazer as coisas mais renderizadas, de forma mais solta. Porque quando ela tenta fazer a precisão necessária ali da lineart, ou a coisa não anda, porque ela não consegue manualmente executar aquela linha, ou quando ela faz, o resultado não fica tão interessante, né? Eu achei isso muito curioso. Eu achei isso muito relevante pra gente entender que não é preto no branco, né? Não tem uma coisa assim de tipo, ah, esse estilo é melhor, esse daqui é pior, né? Todos eles vão apresentar dificuldades muito peculiares pra se resolver. Por que eu acho que isso acontece, gente? Um primeiro motivo é que na pintura mais volumétrica, especialmente se você tem uma estética de um pincel mais solto, de uma coisa mais imprecisa, você tem a oportunidade de fazer algo maravilhoso dentro do mundo da pintura, que é a sugestão. Então você faz um chã e você fala, ó, por favor, imagine que aí tem algo dessa textura, sabe? Você deixa pra quem tá vendo a missão de completar aquela imagem. E lineart não tem muito espaço pra sugestão nesse sentido. Ou a line tá aqui, ou ela tá lá. Ou ela tá grossa, ou ela tá fina. Ou ela tá torta, ou ela tá lisa, né? Então tudo isso pode acontecer no trabalho com linha. O trabalho com linha parece que ele é menos... Ele perdoa menos, né? Porque ele precisa dessa precisão diferenciada aí pra funcionar. Então eu acho que isso acaba fazendo com que muitas pessoas recorram a esse estilo mais cabuloso, renderizado de pintura, justamente pra fugir de ter que ter todo esse processo minucioso e preciso com as linhas. Como vocês viram aí, ó, eu comecei a fazer as linhas, não gostei de como tava saindo, tava achando que tava esquisito, e parei de fazer e decidi recomeçar. E desse jeito aí, dessa segunda alternativa, eu acho que fluiu muito melhor. Guilherme, qual foi a diferença? O que você fez pra que as suas linhas ficassem mais gostosas de pintar, de desenhar? Aí que tá, gente. Pincéis, tamanho de tela, opacidade ali, flow, tudo isso vai impactar na sensação daquele pincel na sua tela. E eu descobri que eu tenho uma configuração aí preferida pra mim. Um, eu gosto de usar aquele meu brush de rascunho. Ou seja, ele tem um granulado bem levinho, e eu acho que isso dentro do meu estilo ainda cabe, ainda é o que eu tô querendo fazer assim, com relação a linhas. Tá maneiro. Mas eu queria tentar fazer algo dessa vez bem mais fino do que normalmente eu faço. Eu sinto que quando eu uso linhas, eu uso linhas super grossas, e nesse eu tentei fazer esse esforço pra fazer as linhas menores. Pra fazer isso, o que que eu fiz? Eu dei uma aumentada no tamanho do meu arquivo, pra que o meu brush com um pincel ali de 8 pixels num tamanho de tela ali de 100%, que é normalmente aí quando você vai ver que eu tô fazendo as linhas, né? Ou eu tô nessa distância aí de 100% de zoom, ou eu tô na distância de 50% ou de 200, né? Mas quando eu tô nessa distância de 100%, eu queria que o meu traço com uma pressão ali mediana não ficasse nem tão grosso, nem tão fino, certo? Então, esse equilíbrio pra entender a grossura do traço num tamanho X de pixel, com a quantidade certa de zoom, com um brush que tá ali com 70% de flow, porque eu gosto de construir a minha linha, a minha line art de forma progressiva. Eu acho muito mais gostoso, fica muito mais tranquilo pra mim puxar uma vez e fazer duas e três, certo? Então eu passo por cima do mesmo caminho umas duas ou três vezes pra chegar na linha que eu quero fazer ao invés de fazer uma linha só, certo? Então eu gosto de trabalhar progressivamente e o que me diz que a linha tá pronta é o quão escura ela ficou porque agora aquele flow foi pintando um por cima do outro e ficou na grossura que eu quero. Isso me dá a possibilidade também de trabalhar uma pequena variação de opacidade nessa linha, né? A minha linha não tá 100% sólida, ela tem um pouquinho, fica mais fácil ela ser um pouquinho mais fina e também tem uma variação de espessura nesse meu pincel. Ele tá variando um pouquinho também, assim, não é tanto, mas ele tá variando o suficiente pra eu ter aquele cabelinho bem fino quando a linha termina. Então eu consigo trabalhar de forma mais progressiva pra ir construindo as linhas e o peso das minhas linhas de forma não assim tá certo ou tá errado e sim eu construo, construo, construo. Então rabisco, rabisco, rabisco. E aí eu terminei esse processo aí de lineart que você tá vendo. Algo que eu também achei precioso, fundamental pro meu jeito de pintar com linhas é ter esses espacinhos com essas oclusões bem escuras marcadas aí que nem tem dentro da boca, no meio da mão, na parte ali do tecido dele, embaixo dessa barriga armadurizada dele, você vai ver que tem ali isso também. Então esses lugares com esses pontos mais escuros me ajudam a transmitir uma sensação de profundidade, de sobreposição entre partes diferentes do desenho só com as linhas. Muito antes de chegar na parte de pintura ou sombras de oclusão, tem ali aquela massa de cor mais escura fazendo essa relação pra mim. Então a minha lineart eu descobri que se eu usar esse brush desse jeito com essa tela desse tamanho e fazer de forma progressiva com a opacidade variando ali dentro do flow, o flow variando a espessura, a quantidade de tinta que sai desse meu pincel, aí eu tenho uma situação de conforto que eu sinto que vai. Talvez você ainda não encontrou o brush certo, o tamanho de tela certo ou a coisa certa pra ter o conforto máximo na hora de chegar nesse seu resultado também. Então leve isso em consideração de explorar outros pincéis, outras formas de fazer as coisas, né? Nesse caso aí esse foi um pincel que eu mesmo fiz e eu fui desenvolvendo ele pra isso e eu gosto de fazer isso. Se você quiser esse meu pacote de brushes, ele tá disponível gratuitamente lá no meu site na parte de recursos, certo? Então brushbrush.com.br na parte de recursos e vale a pena dizer também que todos os cursos do canal vão entrar em promoção agora na Black Friday e se você ainda não garantiu o seu cupom de desconto pra ter acesso a esses conteúdos de forma vitalícia, fica aí o aviso, entra lá no site também e reserva o seu cupom de desconto que dia 25 de novembro vai entrar aquela Black Friday maravilhosa. Gente, nesse ponto aí, vocês estão vendo que o pastel virou uma coxinha e eu coloquei um líquido de qualquer cor. Ele era pra ser um caldo de cana, mas eu falei, pô, vou colocar uma canecona medieval que acho que fica mais legal do que o copinho de plástico. Mas eu já tô pensando na minha cabeça em criar um copinho de plástico feito com materiais orgânicos pra eles terem nesse meu mundo aqui mais medieval, né? E aí vocês estão vendo, gente, que eu vou fazer uma estratégia de pintura também diferente. E aí que tá o ponto, né? Eu acho que vale a pena chegar agora nessa próxima etapa da nossa discussão, né? Que é o quê? Estéticas diferentes são pensadas de forma diferente. Linhas de contorno, finalização com lineart ou não, não é só um critério opcional que você liga e desliga em qualquer trabalho, certo? Isso é algo que tá rolando dentro da minha cachola agora com muita frequência. Eu vejo às vezes essa discussão sobre usar ou não usar lineart como se fosse só uma capacidade técnica de conseguir fazer com ou fazer sem. Mas tem bons motivos pra você usar ou deixar de usar lineart ou de você usar ou deixar de usar render. E eu sinto que um artista que tem a abrangência profissional vai precisar conseguir trabalhar pelo menos ali de alguma maneira com essas formas diferentes. Lógico, tem gente que se especializa numa forma muito específica de pintura, seja ela com linhas ou sem linhas e que faz a sua carreira, faz a sua vida em cima daquilo. Eu gosto bastante de ter essa liberdade pra trabalhar com coisas diferentes porque liberdade é sempre gostosa, né? De você sentir que não tá refém de um estilo específico de arte, que você sente que consegue resolver coisas diferentes. Eu acho que isso não é muito difícil, especialmente quando você tem uma base de fundamentos já bem estabelecida. Melhor dizendo, pra quem não tem uma base de fundamentos bem estabelecida, qualquer estilo pode ser terrível, qualquer estratégia de finalização pode ser um terror e tudo vai ser muito trabalhoso ou sofrido também, certo? A impressão que eu tenho é que quanto mais sólida fica essa base, mais fácil é de passear por entre estilos, porque aí eles viram decisões baseadas principalmente em qual é a criatividade ali no ponto, qual que é a decisão artística que tá ali, do que necessariamente isso é só o que eu consigo fazer, né? Então quando você tem esse jogo, fica mais fácil de você tomar outras decisões criativas. E aí no caso, gente, eu tava doido da cabeça pra aproveitar a sensação de frescor, de leveza que existe nas artes com uma estética anime, assim, sabe? Tem uma... Tem uma coisa... Perdão pelo grito. Deixa eu respirar. Tem uma leveza, uma beleza, um ventinho. Tem um frescor que vem de artes finalizadas com cores mais sólidas, com linhas presentes, com esse tom de céu bem anime que eu não sei. Me traz um negócio que nenhuma arte super renderizada consegue, sabe? Eu não entendo qual é. Tem algo a ver com a nostalgia do próprio meio de animação, né? Da própria estética dos animes, né? E eu sinto que era algo parecido com isso que eu tava tentando canalizar nesse desenho. Eram essas sensações gostosas que esses trabalhos... Inclusive, que eu vejo por aí pela internet, né? Tem muita gente que usa a estética da animação japonesa pra fazer ilustrações finalizadas, né? Que se apoiam desse universo gráfico, desse universo estético e fazem coisas funcionar bem pra caramba, né? E fica muito legal. E eu tentei fazer isso aqui justamente nesse desenho. Eu ainda vou usar recursos que são muito próprios aqui, né? Que é essa luz de contorno forte, uma transição mais saturada entre áreas de luz e sombra, né? Eu faço isso só um pouquinho aí nesse desenho. Pensei em fazer o brilho do olho dele ser uma coxinha, mas depois eu abandonei. Mas eu acho que eu ainda deveria ter feito o olho dele mais amarelo. Eu acabo pintando mais de branco depois, mas eu acho que a amarela tinha ficado um pouquinho mais bonitinho. Mas tudo bem, isso acontece mesmo. Dentro desse processo aí, gente, que vocês estão verificando, né? Vocês vão ver aonde que eu tô fazendo algumas decisões pra produzir essas separações que normalmente pra mim seriam resolvidas, lógico, né? Criando ali um monte de pinceladas e fazendo um monte de coisas. Então eu tô tentando resolver tudo com essas estruturas mais duras, né? Com essas separações mais rígidas de luz e sombra de uma cor pra outra. E isso é muito difícil pra mim, me tira da minha zona de conforto, mas me abre a possibilidade pra um universo criativo que eu não tinha cogitado tão bem, sabe? Que eu tinha meio que deixado pra depois ou deixado pra lá. E tem algo muito legal aí. Então não se surpreendam se no futuro desse canal vocês toparem com trabalhos com uma estética mais próxima dessa daí. Você pode ver que em alguns lugares ainda tem ali o brilhinho do ouro, o metalzinho feito pra ficar um pouco mais pintoresco, né? Mas ainda assim, eu tô tentando fazer a separação entre os tons ser bem rígida, bem dura, bem estruturada, né? Pra gente manter esse estilo. E esse é o nosso resultado pessoal do postcard que eu fiz pra distribuir lá gratuitamente no stand da casa. Eu estarei lá então no dia 4, no domingo ao meio-dia no stand da Kras na CCXP. Quem estiver lá e puder passar pra dar um oi pra mim lá, eu vou ficar muito feliz de assinar, autografar aí o seu postcardzinho com essa arte do nosso dragão comer coxinha. Ai, que coisa boa, né? E tomando ali algum açaí, não sei lá o que ele tá bebendo ali. Gente, espero que o papo tenha ajudado vocês de alguma maneira a entender essas coisas, né? Eu sinto que o nosso conforto com uma estética de finalização depende bastante do tempo que a gente gastou de fato aprendendo sobre aquele universo, sobre aquela estética, sobre os fundamentos que lidam ali com aquilo, né? O universo das linhas, por mais que ele possa ser pra muita gente a porta de entrada nesse mundo artístico, não quer dizer que ele seja simples, que ele seja inferior, que ele não tenha muita complexidade de coisa muito legal e séria pra ser desenvolvida em cima disso e que render não é o final de tudo, né? E tem como você fazer um monte de coisa renderizada e tal e ainda se sentir refém do seu estilo porque você vê que uma estética como essa que a gente trabalhou aqui hoje possa ser algo muito difícil pra você atingir. Por quê? Porque assim foi a vida, né? Acontece. A trajetória artística tem todas essas coisas. A gente sempre tá tentando expandir e sair da nossa zona de conforto pra pegar mais pedacinhos mais ferramentas. Acho importante falar também, gente, que tem gente que vai se encontrar e se encontrar muito bem e muito gostosinho em um lugar ou em outro e que isso também tá tudo bem. Se essa for a sua estratégia ou se é isso que você quer fazer manda bala que eu acho que também é uma forma muito válida de viver a sua carreira artística a sua vida artística escolhendo e falando ó, isso daqui é o que eu quero fazer eu vou atrás disso daqui e não vou me preocupar tanto com as outras coisas. Eu sou um megalomaníaco e quando eu vejo algo diferente eu quero fazer tudo então eu fico meio espalhado nesse sentido. Mas eu não digo que esse é o único caminho não, sempre tem uma maneira aí sua própria pra você viver e seguir a sua jornada artística certo? Então gente é isso daí espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui hoje quero fazer o outro dragão agora né tem que fazer o outro dragão a princesa uns irmãos carranca imagina vários postzinhos assim várias eu acho que eu vou fazer isso gente muito obrigado aqui por ter acompanhado esse vídeo no canal a gente se vê no próximo muito obrigado valeu e falou a gente se vê no próximo a gente se vê no próximo